Gente, bom dia! Passando aqui pra dar um oizinho pra vocês e pra falar a nossa programação de hoje. Hoje a gente vai no Animal Kingdom, daqui a pouquinho a gente vai estar lá no parque mostrando mais uma área pra vocês e salvo engano, acho que hoje é dia de Pandora. Então vou mostrar a área, vou falar das atrações, lojinha, tudo do jeito que vocês gostam. Daqui a pouquinho a gente tá lá. Pronta pra ir pro parque. Já falei que era Animal Kingdom, mas a orelhinha entrega, né? Olha, aquela blusa que eu falei pra vocês que eu usei esses dias pra fazer aqueles looks. O Gustavo vai atrapalhar meus stories ali, ó, abrindo o armário. Mas enfim, gente, aí um outro conjuntinho. Vocês pediram muito pra eu mostrar esses conjuntos da Shein. E, gente, tem alguns que eu tenho há muito tempo, então eu não tenho mais o código, mas esse preto aqui eu tenho, posso deixar pra vocês. E hoje vai ter um Reels aí com uma troca de looks que eu acho que vocês vão gostar. Minha bolsa, que vocês também me perguntaram muito, que é da Pink Bullet, que é Divina, e a orelhinha Magic Arts by Lu. O resto é Shein. Cheguei agora aqui na entrada e, gente, vim mostrar pra vocês, olha isso, a bilheteria não tá aberta porque não tem disponibilidade pra hoje. Então por isso que eu falo pra vocês, você vai contar com a chance de chegar aqui, ver se tem disponibilidade, comprar na hora? Não vale a pena. Sem falar que financeiramente sai mais caro e eu vou comprovar isso pra vocês agora, mostrando o site do Tio Orlando e o site oficial da Disney. Pra quem pensa assim, ai Gabi, isso é hoje porque já tá tarde e tudo mais. O calendário aqui, ó, só tem em Disney disponível a partir do dia 22 de abril. Do dia 11 até o dia 21 não tem mais nenhum parque. Agora eu mudei, vim na parte de comprar o ingresso pra ver qual é o valor que tá na Disney. Quatro dias. Selecionei o parque, um parque por dia, né? Só tem a partir do dia 22, como a gente já sabia. Quanto que vai dar, Gô? 46971. Mas esse aqui já tá com a taxa, será, Gô? Acho que não. Vamos concluir, vamos pra frente então. Agora sim, um adulto já com taxas fica 500 dólares e 24 centos pra uma pessoa. Agora vamos lá no site do Tio Orlando. Agora no site do Tio Orlando, quatro dias, vocês podem ver que já tá mais barato do que comparando com o site da Disney e ainda tem o nosso cupom de desconto. O Gô vai botar um adulto só e vamos prosseguir aqui pra ver. Vocês vão cair nessa página aqui e onde aparece cupom promocional tem que colocar isso aqui, ó, Turista Orlando, né, Gô? É, eu já botei, já cliquei em verificar, até clico de novo pra vocês verem e aí vai aparecer o preço final. Exato, tá 2.343, ou seja, mais de 150 reais mais barato por pessoa, né? Por pessoa, então se você tá vindo aí numa família de três pessoas, a gente tá falando de mais de 450 reais de economia, basicamente 100 dólares, né, Gô? 100 dólares, só falando de Disney, porque também tem desconto pra Universal, pro SeaWorld e tudo mais. Então assim, gente, não tem por que esperar pra comprar aqui sem falar que você pode nem conseguir entrar no parque. Então comprem no site do Tio Orlando, que eu vou deixar aqui, que vocês colocam o cupom Turista Orlando e vão sempre ter o melhor preço nos ingressos. Tem uma novidade pra contar pra vocês, eu acho que eu já comentei aqui que nesse mês de abril é aniversário do Turista Orlando, a gente vai completar 6 anos. E eu falei com o pessoal do Tio Orlando e ele liberou uma promoção especial pra quem é nosso seguidor. Todo mundo que comprar qualquer coisa com o pessoal do Tio Orlando, pode ser ingresso, aluguel de carro, seguro, hospedagem, qualquer coisa, vai concorrer a um sorteio de um gift card de 100 dólares pra você utilizar aqui em Orlando, só pras pessoas que fizerem a compra nesse mês de abril, que é o mês do nosso aniversário. Então aproveita, gente, tem aí uma chance de ganhar 100 dólares pra usar em Orlando. Agora vamos começar o nosso dia de parque. Como eu falei, hoje vai ser dia de mostrar a área de Pandora, então eu virei... Ah, gente, eu sou ruim de esquerda e direita, né? Virei a esquerda e já vai ser logo aqui a próxima área que a gente vai encontrar. Esse parque é incrível, tem vários locais assim pra fazer foto, uns painéis, olha que maravilhoso. Essa ponte que divide, agora a gente tá na área de Pandora. E, gente, uma curiosidade, aqui tem sei lá quantas faixas de som, tipo mil faixas, pra cada vez que você vier, você ouvir de uma forma diferente, pra não ficar repetitivo, entendeu? E é uma coisa assim, que a gente nem para pra pensar, mas que a Disney realmente pensa em todos os detalhes. Aí já começa a ter essas vegetações, essas plantas diferentes, né, que é do mundo de Pandora. Muito legal. Perfeição que é isso aqui, não dá de descrever, né? Tem um... Às vezes tem algumas apresentações aqui, eu acho que elas não voltaram ainda. Mas é muito legal. É lindo demais, 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 ó. Aí as crianças ficam aqui brincando e tal. Mas eu vou começar falando das atrações. A primeira atração que eu vou falar pra vocês é o Navi Reapers. Essa atração não é a principal atração da área. E, assim, ela tá marcando hoje 70 minutos de fila. Tem o Lightning Lane, essa atração tá inclusa no Disney Genie Plus, tá? Então, só pra vocês saberem, é uma atração que não tem limite de altura, não tem nenhuma restrição. Então, todo mundo pode ir. Mas como que é essa atração? É um passeio de barco pelo mundo de Pandora. Com a floresta bioiluminescente, enfim. É maravilhoso. Mas é um passeio de barco, gente. Não tem emoção, não tem queda, não tem nada disso. Então, muita gente que vai primeiro no Flight of Passage, acaba se decepcionando porque acha um pouco sem graça. É um passeio bonito, mas ele não tem emoção de, tipo, frio na barriga e tudo mais. Então, é por isso que também dá pra todo mundo ir. Eu acho que vale a pena, mas se possível, começa por aqui e depois vai no Flight of Passage. Senão, acaba que perde um pouco a graça desse aqui. Deu pra entender? Agora, a principal atração da área, Flight of Passage. Na minha opinião, é a melhor atração de todos os parques de Orlando, tá, gente? De verdade. 95 minutos a fila. Eu acho que o movimento em relação ao Spring Break já melhorou. Pode parecer muito uma hora e meia, mas pro Avatar é muito tranquilo esse tempo. Tá muito bom. Então, fica a dica. Pessoal que tá vindo pra cá, eu acho que já pode começar a ficar mais tranquilo agora. Porque o movimento, aparentemente, pelo menos aqui nesse parque, deu uma caidinha. Então, vou falar agora algumas informações sobre a atração, tá, gente? Deixa eu ver aqui a altura mínima, porque aqui tem 44 índices, eu acho que é, 1,12 metros. Então, crianças menores de 1,12 metros não podem ir. Aí, menor de 7 anos tem que estar acompanhado. E maior de 14 anos pode ir desacompanhado. Eu vou ver se ela é recomendada pra grávida ou não, eu não tenho certeza. Eu já confiro isso pra vocês. Mas o que eu quero falar é que o fura-fila dessa atração é o Individual Lightning Lane. Então, ele não tá incluso no Disney Genie Plus. Se você quiser, você compra o fura-fila específico pra essa atração. E você só pode comprar no dia que você vier visitar o parque. Sobre a atração em si, pra quem nunca veio, não sabe como é, você fica como se fosse uma motinho. Você senta na moto mesmo e daí ela vai prender você atrás e você não sai do lugar. É uma atração que você fica naquele lugar ali, mas o telão é gigantesco. Então, parece que você sai, mas você não sai. Então, ela não mexe tanto como a do Harry Potter, por exemplo, que muita gente passa mal. Por isso que eu acho que sim, todo mundo que puder deve ir nessa atração. E assim, não tem nem como descrever pra vocês o que é, mas é um voo sobre Pandora. É como se você estivesse em cima de um Banshee, que é tipo um dragão do mundo deles. E daí você vai sobrevoar. Gente, eu não tenho palavras pro que é essa atração. A Disney chegou num nível que nenhum outro simulador alcançou ainda. Então, só vai. Só vai, independente do tempo de fila, porque vale a pena demais. Agora vamos mudar um pouquinho e falar de restaurante. Esse aqui é o Satule Canteen, né? O principal restaurante dessa área. Ele é um quick service. E o pessoal adora. Ele tem umas comidas um pouco diferentes. Eu vou mostrar pra vocês já já aqui no menu. Mas preço de quick service, que tem comida de verdade. Não é o tradicional hambúrguer e tal. Mas tem uma pegada um pouco diferente. Que pra quem talvez tem um paladar um pouco mais infantil como eu, pode ter um pouquinho de dificuldade. Olha só, gente. Tá vendo aqui as opções? Eu não sei se vocês vão conseguir ver ali os pratos. Mas é meio que o tipo... Mas olha só. Arroz e feijão. Tá vendo? Então assim, é comida mesmo. Mas eu não sei, gente. A cara, assim, não é muito o meu perfil. Mas é um dos restaurantes principais quick service de toda a Disney. O pessoal ama mesmo. Eu não sou referência. Mas eu quis mostrar aqui as opções que tem pra vocês. E que tem arroz e feijão. Fica a dica. E aqui embaixo, destaque pra essa sobremesa que é de blueberry com... É um mousse. Eu acho que de maracujá com blueberry. Que é maravilhoso. Falando de comida, bem na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra lá é o Flight of Passage. E aqui é o Satule Canteen. Aqui tem o Pongo Pongo. Que é tipo... É um bar, gente. Vem de algumas bebidas. E tem uma que eu vou destacar pra vocês. Que é deliciosa. Que é aquela que a moça tá na mão, ó. Gente, é muito, muito boa. E tem bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O menu aqui pra vocês. E assim, vocês podem ver que a comida pode parecer normal. É um pretzel. Mas ele é específico daqui de nave, entendeu? Aí esse aqui também é uma comidinha um pouco diferente. Então tudo tem uma temática de outro mundo. E a bebida é essa aqui, ó. Night Blossom. Gente, maravilhosa. Ela tem essas bolinhas que explodem na boca. É muito bom e mega refrescante. Agora que já tá esquentando, né? E tem essas outras bebidas aqui que tem álcool e também tem cervejas. Claro que não podia faltar uma lojinha, né? Bem do lado do bar, gente. Tá muito movimentado aqui. Vou entrar aqui na loja pra mostrar alguns produtos que são vendidos aqui. E claro, preço pra vocês. Bora lá. Vou começar falando do banche. O banche é aquele animalzinho ali, ó. Vocês estão vendo. Que é o animal que a gente voa quando vai no Flight of Pass. É como se a gente estivesse em cima de um deles. E é incrível. Esse aqui, ele fica no ombro. Igual daquela pessoa ali, ó. Do Cash Member. E daí, você tem um controlezinho. Então, ele vira pra um lado, vira pro outro, abre a boca. A primeira vez que eu vim, eu comprei um. Ele é muito legal. Olha só que fofo. Falando agora de orelhinha temática. Eu não tinha visto essa daqui ainda. Eu achei muito fofo. Olha só que graça. E ela tá custando sem preço pra variar. Mas deve ser 30 dólares. Achei bem legal, gente. Vocês gostaram? Ó. Bem primaverso aqui, gente. Eu acho que é tipo um cajado. 28 e 17. Que é número picado, né? Mas é o preço. Olha só esse bonequinho aqui, que legal. Gua, eu vou precisar de ajuda. Porque eu tô cheia de coisa na mão e não consigo pegar as preços das coisas. Aqui, ó. 25 dólares esse aqui. A daqui já é a orelhinha mais tradicional aqui da área. Que também tá 30 dólares. A outra eu acho que é um modelo novo. Aí você fica com isso aqui na frente. O arquinho e as orelhinhas do lado. Orelhinha é essa daqui. Tá vendo, gente? É bem legal também. O pessoal usa bastante aqui no parque. Esse aqui é uma cola. Tipo do Avatar mesmo, né? Não é tão comum ver o pessoal usando, mas até que tem. 25 dólares. Outro banche aqui. Mas esse aqui não é daquele com controle. Aonde? Press the button. Eu não sei. Onde é que é o botão que tá falando? Daqui. Tá abaixo. Achan? Será? Não tô vendo nada. Não sei. Não achamos o botão, mas essa aqui é uma opção econômica de banche. Esse é 18 dólares, 17,99. Aí se você quiser comprar os outros animais aqui, ó. Do mundo de Pandora, as criaturinhas. 12,99. Esse aqui que vem vários. Uma coisa que é clássica daqui dessa temporada. Que começou a esquentar isso aqui, ó. É tipo um ventiladorzinho. Aí você vai rodando e ele vai jogando água no rosto pra refrescar. Refrescar é a palavra que eu queria. 20,66. Eu tô achando esses preços tão quebrados, Gu. Pois é. Tá diferente. Mas enfim. Deve ser pra quando botar a teca que você vai ficar um valor redondo. Eu pensei nisso. Olha esse boneco. Que demais. 50 dólares. E aqui tem uma experiência que custa 100 dólares, se eu não me engano. Que é bem ali, ó. E daí você faz um boneco com o seu rosto. É como se você virasse um avatar. Então é bem legal. E o boneco é 100 dólares, eu acho. A experiência. Você vai ali, coloca o seu rosto numa máquina e tal. Bem interessante. Bem diferente. Pode faltar pelúcia, né? Olha a fofura que é isso aqui, gente. Muito bonitinho. 34,99. Que bonitinha. Tem até o lacinho aqui, ó. A florzinha. Turma da caneca. Olha só. Aquela parte ali que eu mostrei pra vocês das montanhas flutuantes. 15 dólares essa daqui. E tem essa aqui de baixo, que é do Banshee. É exatamente isso aqui. A gente vai assim, ó. Em cima do Banshee. 15 dólares. Roupinhas de bebê. Eu não tenho maturidade. 25 dólares. Não dá, gente. É muito fofo. Aquela caneca ali tá bonita, né? Deixa eu ver quanto que ela tá custando, Gu. Vê se tu consegue ver embaixo. Ó. Ó que legal. Eu não tinha visto essa ainda, eu acho. 20. 20. Mais cara, né? A gente sempre gosta do mais caro. Aí tem a blusinha. Cor 37. Essa daqui. É mais cara por um motivo. É. Aí essa daqui é 25. Que legal essa jaqueta que brilha no escuro. Inclusive na fila. Ai, olha eles ali. Tudo brilha. Na fila do Flight of Passage tem uma hora que se você tá com alguma coisa tipo branca e tal, que brilha na luz neon, você fica todo brilhando também. É bem legal. Aqui, ó. Deixa eu ver esse moletom, tá? Essa jaqueta. Aí tá. 65. 65 dólares. Essa parte eu acho que é uma das mais bonitas da atração quando aparece isso aqui. O cheiro, gente. Os detalhes. Perfeito. Quanto? Qual o preço disso? 20 dólares. Puxa. É. Essa é a turma do quebra-cabeça. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Perfeito. Aposto que vai ser 25. 24,99. É o preço de quebra-cabeça aqui na Disney desses de mil peças, tá? E tem essa jaqueta aqui também. Olha que diferente. Avatar que tem no laboratório também, que é maravilhoso. O pena é que aqui o vidro reflete um pouco. Mas olha isso. Demais. Olha essa action figure aqui. Que coisa mais linda. Mas eu acho que é decorativo. Não deve estar vendo. Não, é isso aqui, ó. É isso? É isso. Porra. Bonito, né, Igor? Vai ser caro. Vamos ver o preço. Ixi, Mari. Pesado, Gu? Não, é grande, né? Deixa eu ver o preço embaixo. Quanto tu acha que é? 70? 140. É que eu tô pensando 50% de quanto. Ah, tá. Bem, tem ela. Olha que linda. Dei, tirinho. É. Olha só. Faz tanto tempo que eu não vejo esse filme. Eu vou ter que ver agora de novo pra ver os próximos, né? Ela vai estar quanto? Será que é o mesmo preço, Gu? Vamos ver. Vamos conferir aqui, ó. É, 140 também. Mesma coisa. Aí, gente. O que vocês acharam dessa área? Ela é, assim, incrível. A gente não tem nem muito o que falar. Gu, tu vai ter que guiar que agora eu tô fazendo stories. Vim errado? Vim. Já erramos. Mas, enfim. O que eu quero falar pra vocês é que essa área é sensacional. Vocês têm que vir. O Animal Kingdom, antes dessa área, na minha opinião, eu já amava o parque. E agora, mais ainda. Mas, espero que vocês tenham gostado. Logo mais essa semana ainda. Eu acho que tem mais dois dias de parque. E a gente vai continuar mostrando áreas de outros parques aqui pra vocês. Lembrando que não fica salvo nos destaques. Então, você precisa assistir nossos stories todos os dias. Agora, a gente tá saindo aqui do parque. A gente vai em um restaurante que a gente vai gravar um vídeo que já vai pro ar no YouTube amanhã. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre como funciona a gorjeta aqui nos Estados Unidos. As famosas tips. Então, a gente tá indo lá pra mostrar pra vocês na prática. E eu vou aproveitar e eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas. Pra você deixar dúvidas que você possa ter em relação a esse assunto. Que daí a gente vai responder nesse vídeo, tá bom? Então, deixa a sua dúvida na caixinha. Tô em casa e vim falar pra vocês que tem post novo no feed. Um post bem diferente do que eu costumo fazer. Levei quase um mês pra gravar esse Reels que eu postei hoje. Então, bora lá me valorizar, gente. Sem exagero, é. E se vocês gostarem, eu posso fazer nos outros complexos. Tipo, na Universal. Então, bora lá deixar o seu like e comentar pra mim. Passando aqui pra dar um recadinho pra vocês. Pra vocês evitarem perrengue durante a viagem, gente. Vocês não tem como ficar sem internet nos dias de hoje, né? A gente precisa se comunicar. A gente precisa de GPS. Enfim, tem vários lugares que não tem internet. Então, por isso que a gente sempre recomenda pelo menos uma pessoa da família ter chip de celular internacional. Com o nosso parceiro do Viagem Conectado, você consegue receber o chip na sua casa e você já troca no avião e você já chega aqui conectado. Assim, você não precisa alugar GPS na locadora e nem nada disso, sabe? Você já vai ter tudo no seu celular. Então, eles estão com cupom de desconto novo. É isso que eu vim avisar pra vocês de 25% de desconto na compra de chip de celular que vale, tem chip aí pro mundo inteiro. Então, aproveita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.